Música Olá povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui é Evangelista Josué e eu trago comigo aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e quero que você corra aí no seu armário, na sua cômoda onde você guarda a sua lição da Escola Bíblica Dominical e estude comigo essa lição que está uma benção que é a lição de número 8 da classe do Renascer mas antes eu trago comigo a frase do pregador do século XIX chamado de Charles Pujam, onde ele diz o seguinte quanto mais do céu existia em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos olha que coisa maravilhosa, a lição ela vai estar falando é algo que, o que disse Charles Pujam dá-nos esperança diante de Deus e das suas promessas porque a lição de número 8 vai falar de um tempo de angústia o tempo de angústia na lição passada falou sobre a recompensa, né dos crentes, dos salvos essa lição vai estar falando sobre esse tempo de angústia o que é essa angústia? bom, angústia é inquietação angústia é perturbação angústia está relacionada a tormento a medo, a pavor e a lição ela vai estar dizendo em Mateus 24, 22 o seguinte porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá uma coisa igual ou seja, esse tempo de angústia é justamente um período onde nós chamamos de grande tribulação ou seja, é um período pela qual a humanidade passará que nenhum outro período da história da humanidade pode ser comparado e nós vamos estar vendo dentro dessa lição quem vai passar por esse período qual o objetivo desse período com quem Deus quer tratar como estará a igreja nesse processo então fique comigo esses minutos que eu tenho certeza que Deus vai esclarecer muitas dúvidas que você novo convertido estudante dessa sala de novos convertidos possa ter relacionado a esse tema tão atual apesar de Levi, também conhecido por Mateus ter escrito aqui por volta dos anos 50, 60, depois de Cristo esse versículo de Mateus 24 ele está relacionado ao passado ao presente porque como igreja nós aguardamos o arrebatamento e também ao futuro que é justamente quando ocorrerá esse tempo de angústia para meditar da lição diz o seguinte a grande tribulação virá provar toda a humanidade no entanto a igreja estará ao lado de Jesus descansando nos céus de glória fundamentação Mateus 24 os versículos 15 a 28 a lição ela tem alguns objetivos dentre ele o geral qual é o geral? diz o seguinte saber que a igreja de Jesus não passará pela grande tribulação isso nos dá um conforto enorme não dá não? porque fica sem sentido nós como cristãos abnegando o pecado fugindo do pecado buscando a Deus e a sua santificação e aí sermos incluídos na grande tribulação não! esquece isso nós vamos falar mais pra frente de três escalas de pensamento pré, pós e mesotribulacionistas e eu vou esclarecer e você com certeza vai aprender então a igreja não passará pelo período da grande tribulação estamos cobertos e lavados no sangue do cordeiro você pode dar uma glória pra Jesus aí? que maravilha! e existem os objetivos específicos dentre eles saber o que é a grande tribulação enumerar os profetas do antigo testamento que profetizaram a respeito dela entender que a igreja não passará por esse período e compreender que durante a grande tribulação haverá salvação então a introdução ela vem trazendo essa realidade que vai existir um período na história humana onde Deus vai tratar com as nações onde Deus vai tratar com os povos lembra em uma das aulas que eu disse que apesar de ter várias nações no globo terrestre ingleses, espanhóis, brasileiros, italianos, venezuelanos Deus trata apenas com três tipos de povos Deus trata com Israel Deus trata com os gentios e Deus trata com a igreja nesse período a gente vai ver mais pra frente aonde a igreja estará no período do tempo de angústia e aonde estará os gentios e onde estará Israel nesse processo então a lição ela vem trazendo que é um período de grande tormento dando aqui como exemplo o período da segunda guerra mundial que todo mundo conhece aonde Adolf Hitler ali massacrou milhares, milhões de judeus de diversas formas das formas mais funestas possíveis foi um período de angústia um período de aflição de perseguição de dor que até hoje o mundo sente o reflexo mas a grande tribulação será um período que vai superar o período da segunda guerra mundial porque Mateus 24 que é o nosso textuário ele fala que é um período que nunca aconteceu desde quando Deus criou o mundo e não vai acontecer até que os mundos se acabem que no caso a Bíblia se complete de forma cabalmente então quero chamar sua atenção para o tópico 1 o tópico 1 diz assim o prenúncio da grande tribulação no antigo testamento aí nós vamos ver aqui que Deus usa os profetas quem era o profeta? o profeta era a boca de Deus para a nação em especial a nação de Israel mas o profeta ele também profetizou aos gentios profetizou a Israel e aí nós como igreja também abraçamos as profecias descritas na palavra de Deus e além de vários profetas que a Bíblia relata profetas maiores profetas menores são 5 profetas maiores Isaías, Jeremias, Lamentações Ezequiel, Daniel como são 12 profetas menores de Oseias, Amalaquias nós vamos aqui trabalhar dentro desse tema tempo de angústia apenas com 3 que profetizaram a respeito desse período de tempo de angústia o primeiro foi o profeta Jeremias o profeta Jeremias ele tem uma linguagem funesta de tristeza de lamento onde ele sabia que a nação de Israel vinha de rebeldia de pecados de desobediência diante de Deus e ele lança Deus o usa como profeta para dizer que a nação de Israel iria ver esse tempo terrível chegando e é claro que lá na frente Israel por ser nação escolhida Deus vai ter um tratamento especial o outro profeta é o profeta Ezequiel Ezequiel que o seu nome significa aquele que Deus fortalece escreveu aí 48 capítulos Ezequiel também Deus dá a visão a Ezequiel de Israel voltando para a terra santa ou seja Deus vai reunir no período da grande tribulação todos os israelitas que estiverem no mundo todos voltarão para Israel e Deus ajuntará todo esse povo olha o que diz a lição mostrarei a vocês o meu poder a minha ira quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde foram espalhados Ezequiel 20 e 34 o próprio Deus garante que trará de volta os descendentes de Abraão para a terra que mana leite e mel esse período Deus vai estar tratando de forma mais fugaz mais especial ou talvez até de mais de forma mais dura com a nação de Israel por causa da sua rebeldia diante de Deus e por faltar o respeito para com as leis dos senhores dez mandamentos em especial um outro profeta que profetizou no antigo testamento que também chamamos de veterotestamentário foi o profeta Daniel o profeta Daniel ele teve essa responsabilidade de trazer no capítulo 9 se você quiser pegar a sua bíblia e acompanhar na sua lição por favor capítulo 9 os versículos 24 a 27 traz um detalhamento do período da grande tribulação você lê e depois some com a sua lição como é que Daniel teve essa responsabilidade de trazer de forma mais clara o período de angústia que o mundo vai estar vivendo onde Deus vai estar tratando com as nações que não creram no Salvador que não creram em Jesus imagina eu e você saímos para evangelizar pregamos cantamos falamos do amor de Deus e perguntamos se as pessoas querem aceitar Jesus e elas apenas dizem assim eu creio em Deus mas não quero aceitar a Jesus nesse momento porque eu tenho as minhas prioridades haverá um momento haverá um dia haverá um tempo na história da humanidade onde Deus vai tratar com todos aqueles que rejeitaram a Cristo e esse tempo é chamado de tempo de angústia e Daniel nesse período Deus vai estar tratando olha até que termine a revolta relacionada a Israel a sua rebeldia constante diante de Deus porque nós vamos ver que Israel foi desobediente no deserto foi desobediente no Egito foi desobediente em vários no período dos juízes 325 anos de desobediência Deus deu um rei que não era dentro do plano o desejo específico de Deus mas eles queriam Deus deu o rei desobedeceram apostataram se prostituíram adoraram a vários deuses e dentro desse processo de rebeldia com certeza vem o castigo da parte de Deus o que essa lição está querendo dizer o seguinte para mim e para você querido aluno é que nós a melhor forma que Deus quer que nós estejamos é aos pés da cruz nós precisamos estar diante de Cristo fazendo a sua vontade em santificação e honra esperando o arrebatamento que é o que vai anteceder esse período de angústia Daniel continua dizendo o seguinte a justiça eterna de Deus será feita ou seja tudo aquilo que é injusto que ocorre no mundo as injustiças que você e eu contempla na mídia geral recentemente eu vi que uma menina chamada Araceli no dia 18 de maio de 1973 ela foi brutalmente assassinada mutilada estuprada e os seus acusadores até hoje nunca foram punidos pela justiça acorde você pode até não ser julgado pela justiça dos homens pagando a sua liberdade mas a justiça de Deus chegará sobre a tua vida e ela vai vir de forma pesada a lição continua dizendo que a visão dos profetas serão cumpridas ou seja tudo aquilo que Ezequiel que Daniel que Jeremias que Amós relata o próprio Amós diz o seguinte que nesse período de angústia o mais corajoso dentre os valentes fugirá nu esse texto vai se cumprir de forma cabalmente Daniel continua dizendo também sobre a reconstrução do templo ou seja esse templo que foi construído por Salomão que foi destruído pelo rei da Babilônia que foi reconstruído pelo rei Ciro que foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo que até hoje nunca foi reconstruído que nessa área onde era o templo de Salomão hoje possui uma mesquita chamada mesquita de Omar então depois que ocorreu o arrebatamento onde vai começar a grande angústia o período da grande tribulação nesse período será reconstruído um novo templo o tópico 2 diz o seguinte onde estará a igreja durante a grande tribulação aqui é fácil que eu vou resumir você já sabe eu também existe aí as três escalas de pensamento relacionado a isso os pré-tribulacionistas os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas nós somos pré-tribulacionistas cremos que o arrebatamento acontecerá antes dessa grande tribulação como eu disse no começo da aula fica sem sentido nós adorarmos a Deus buscarmos a sua face e sermos incluídos com todos os demais nesse período de angústia então nós somos de pensamento pré-tribulacionistas como a Bíblia assim diz que esse período não é reservado para a igreja mas é um tratar de Deus com as nações e com Israel em especial onde estará a igreja ao lado de Cristo recebendo galardão recebendo coroação recebendo a graça nas bodas do cordeiro e na terra a grande aflição acontecendo que serão aí os sete anos de angústia haverá salvação no período da grande tribulação eita essa é uma das perguntas que não quer calar né alguns defendem que não haverá outros defendem que haverá o que a Bíblia diz a Bíblia diz que haverá sim salvação durante a grande tribulação olha o que diz a lição quem são estes que estão vestidos de branco está lá em Apocalipse capítulo 7 se você quiser acompanhar de onde foi que vieram eu não sei o senhor sabe respondi então ele disse estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição esse termo grande perseguição também é chamado de grande tribulação a salvação hoje é pela graça pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus eu só preciso reconhecer Jesus como meu único suficiente salvador andar na presença dele com santidade honestidade diante dos homens buscando a sua face andando fielmente e com certeza Jesus quando soar a última trombeta eu subirei no arrebatamento você também subirá se assim você seguir agora como será a salvação não no período da grande tribulação primeiro os cristãos que ficarão por falta da vigilância de não serem fiéis a Deus aquele cristão que estava em cima do muro que não sabia se adorava ou não a Deus de verdade esses ficarão o que que acontece a salvação vai acontecer mas vai ser como mártires essas pessoas serão perseguidas não adianta entrar em selva não adianta se esconder no meio do mato a tecnologia está aí para isso a favor do mundo e do governo do anticristo a verdade nua e crua é que nós precisamos estar diante de Deus em verdadeira santificação e honra e esperando o arrebatamento que é a melhor coisa que você e eu façamos para que não estejamos nós nesse período tão negro da história ou seja haverá salvação na grande tribulação só que essas pessoas serão torturadas com certeza o anticristo virá e com táticas aquilo que aconteceu lá na segunda guerra com andolfo hitler vai ser fichinha relacionado aquilo que o anticristo vai estar trazendo de novo na questão de angústia de tormento de dor de sofrimento e etc então querido essa lição falando sobre esse tempo de angústia ela só me diz uma coisa que nós como igreja lavada e remidas no sangue do cordeiro precisamos estar atentos vigilantes diante de Deus tendo uma vida no altar meu querido aluno e professor da escola bíblica dominical não há tempo para que a gente perca com as coisas deste mundo foque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas construa planeje case constitui família mas tenha como foco principal o arrebatamento que na sua no seu coração na sua mente na sua vida tenha sempre a palavra maranata ora vem Senhor Jesus que você possa estar diante de Deus como um servo bom e fiel para naquele grande dia o Senhor possa dizer para você vinde bendito do meu Pai entra no reino pela qual foi preparado para ti então meu querido eu concluo aqui esta lição e falo a frase mais uma vez do príncipe dos pregadores Charles Pujam onde ele diz assim nós não somos os caramelos da terra nós somos o sal da terra um produto em que o mundo deseja cuspir e não engolir Deus salvou você para que você seja diferencial para andar na contramão do mundo você é luz você é de Deus graças a Deus por isso essa lição está uma benção como a gente pode contemplar aqui e ela nos traz essa esperança do arrebatamento da igreja né visto que o tempo de angústia será um período pós arrebatamento como assim nós estudamos então lembrando nós somos de pensamento pré-tribulacionista acreditamos que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação e eu finalizo a lição dizendo o seguinte seja mais crente seja luz seja sal como disse Charles Pujam né nós não somos o caramelo da terra nós somos o sal da terra cujo o mundo não deseja engolir ele deseja cospir então que Deus te dê santidade que possamos buscar a santidade do Senhor porque os dias são maus Jesus está voltando e eu quero convidar você para o próximo domingo estar acompanhando comigo ou com outro professor mais uma lição da escola bíblica dominical finalizo dizendo o seguinte que uma dose de escola bíblica dominical não se esqueça uma dose de escola bíblica dominical é o antídoto para um litro de falsas doutrinas Deus abençoe você muito obrigado é sempre um prazer estar com você Deus abençoe você Jesus abençoe você e aí Deus abençoe você Deus abençoe você Amém.